O governo do estado do Rio de Janeiro, liderado por Wilson Witzel, aposta na política de segurança baseada no confronto. E para o ano que vem, essa estratégia deve continuar. É o que aponta a rede de observatórios da segurança. A reportagem é de Adriana Maria. O saldo da política de segurança do Rio de Janeiro desse ano é desolador. Helicóptero atirando alto, dias letivos perdidos, mortes de crianças. Vidas interrompidas de várias maneiras. Só agora esse mês eu contei como moradora da Maré, quatro operações seguidas nesse mês de novembro que passou. Quatro operações seguidas, duas delas inclusive no mesmo dia da semana. Então assim, é insistente política de extermínio, com muito tiro, com muito medo, cansativa. E os recursos existem. O Rio de Janeiro é o estado que mais gasta com segurança pública no Brasil. Então você tem 16, praticamente 16% do orçamento do Rio de Janeiro é dedicado à segurança pública, mas dentro de uma lógica, de uma política do confronto, uma política da guerra às drogas, que tem causado, na verdade, resultados, danos para a própria população, para os policiais que são colocados em risco e ineficiente do ponto de vista dos resultados. O que a gente coloca nesse estudo é que a política de segurança pública no Rio, ela é insustentável, essa política é insustentável do ponto de vista orçamentário. Para o ano que vem, 89% do total dos recursos serão gastos em pessoal, em cargos sociais e manutenção administrativa. Então o que nós temos na segurança? Uma estrutura extremamente inflada, cheia de gente, cheia de pessoas que também, uma presença muito forte de pessoas que recebem como pensionistas e aposentados, é a área mais pesada do orçamento do estado, e muito pouca política ligada à inteligência, à renovação, à perícia, à elucidação de crimes. É tudo aquilo, dinheiro para o de sempre. Policial na área de combate, carro, viatura, colete, arma, e nada para renovar as estruturas de segurança pública para responder esse novo tempo. Política de enfrentamento e extermínio. A gente sabe que tem o endereço certo, tem o alvo certo, cor de pele certa, e isso está muito latente, cada vez mais latente, e não existe nenhum tipo de discussão no partido do governo do estado para falar sobre isso. A gente já viu que esse modelo, polícia, batalhão, operação, carro de combate, tiroteio, é um modelo ineficaz, inútil e que gasta muitas vidas. E não só gasta vidas, como crianças, como o caso da Ágata, mas também que faz muito da população sofrer. Você está tudo girando a sua casa, talvez, quando vem um helicóptero atirando por cima, talvez você não foi atingido diretamente. Mas o que aconteceu com as crianças que tiveram que acordar no meio do tiroteio e que não foram à escola? Aqueles que tiveram dificuldade de sair para o trabalho. Então, você tem uma política de segurança que não só não reduz violência e criminalidade, mas produz esse desconforto e essa percepção de que no Rio de Janeiro, política de segurança é confronto entre bandido e polícia, ou entre facções, ou entre milícias. Nós estamos mergulhados nisso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.